A Indeja Unior e dividiu a utilização ao longo da época entre a Youth League e a Liga Revelação de Sub-23. Tiago Araujo nunca jogou pela equipa B, por isso pergunto-lhe, ficou surpreendido com esta chamada aos trabalhos da equipa principal? Sim, fiquei um bocadinho surpreendido. Confesso que não estava assim à espera, mas óbvio que fiquei muito contente e estou a aproveitar ao máximo que posso. Já tinha treinado alguma vez com a equipa principal? Sim, já tinha feito alguns treinos. E lembra-se como é que foi essa primeira vez, onde treinou com os craques, com os jogadores consagrados? Lembro-se sim, senhora, foi o ano passado e na altura fiquei com a emoção à flor da pele, fiquei muito contente e nervoso também um bocado, porque ia treinar com eles, mas muito feliz como eu. E como é que foi recebido pelos jogadores da equipa principal? Foi recebido muito bem, eles por acaso acolhem muito, muito bem os jogadores e acho que mudou bem com toda a gente. Como é que são os treinos? São mais puxados do que nos sub-23 ou nos juniors? Sim, o ritmo acaba por ser diferente. São profissionais, já têm mais experiência. É um contexto diferente, mas para a nossa evolução acho que é excelente. E quando está ali a treinar ao lado deles, diga-me lá, quem é que me impressionou mais? O que me impressionou mais se calhar foi o Adel, o Tarapto. É um jogador fantástico. Não só agora, mas o que ele fez no passado também. Já vi alguns jogos dele e mesmo no YouTube dá para ver muitas coisas que ele fez e é fantástico. Em relação ao Tiago Arruas, qual é a sua principal arma? Será a velocidade? Sim, velocidade. A verticalidade também acho que sim, acho que é isso. É o que me faz diferenciar um bocado. Já muitas vezes compararam ao estilo do Paulo Fute, salvo as devidas diferenças. Nunca viu jogar o fute, naturalmente, como era do seu tempo, mas já deve ter tido a curiosidade de ir observar. Sim, já vi alguns vídeos dele e fico muito lisonjeado quando me fazem essa comparação. Claro que foi um grande jogador, não é? E gosto muito quando dizem isso. E viu ali alguma semelhança no estilo? Sim, vi algumas, acho que sim. E qual é o seu maior ídolo ou referência no futebol? Acho que neste momento é o Messi. Eu antes olhava muito para o Ronaldo, mas comecei a ver o Messi de outra maneira. Vamos assim dizer, pelo jogador que ele é. E vejo muito, muito o Messi, mas como referência também, pelas minhas capacidades e tudo, é o Gareth Bale também. Em relação ao Tiago, podes jogar, o Bale, por exemplo, também, como defesa esquerda ou como médio esquerdo, para si é igual ou o fato de jogar a defesa esquerda dá-lhe outra bagagem tática também? Não, acho que acaba por ser igual. O Tiago confirma que começou na equipa da Casa do Benfica da Pova de La Grouse, a jogar futebol. Sim, é chamado o CFT de Braga. E chegou aqui ao Benfica com 12, 13 anos, não é? Sim, estive lá dois anos e pediram para ir para o Benfica. Ficou aqui a viver no Benfica Campos? Sim, até o ano passado. E foi difícil lançar a dotação, nós da família? Acaba por ser um bocado difícil lá no início porque afastámos-nos de tudo, basicamente, e quando somos crianças queremos o carinho dos pais e nem sempre tivemos isso, não é? Seja como for, hoje é um jogador completamente integrado no Benfica. O que é que o Benfica tem de frente dos outros clubes para ter este sucesso todo na formação? Tudo, basicamente. Condições, como trabalha, funcionários, tudo. Acho que é mesmo tudo que envolve esta parte, acho que pode nos meter no melhor. Naturalmente, se calhar já teve a refletir sobre este momento da sua vida em que a chamada aqui a principal, quando Bruno Lares o chama. Será que pensou, valeu a pena todos os sacrifícios e está longe da família? Sem dúvida, sem dúvida. Não mudava nada. E onde é que vais chegar no futebol, para fechar? Vamos lá ver, não é? Espero chegar muito longe, principalmente, chegar ao patamar de jogar no Estádio da Luz, várias vezes. Não só uma, nem duas, mas épocas. Vamos lá ver.